A cidade de Cali, na Colômbia, está sediando a primeira Conferência Nacional da Terra, Território e Soberania. Nesta sexta-feira, centenas de índios se juntaram a milhares de pessoas que participam do encontro. Cerca de 16 mil representantes de diversos setores da sociedade estão reunidos. A conferência termina no dia 3 de outubro. Além do principal foco, que é a distribuição de terra, o evento também discutirá a presença de empresas transnacionais na exploração dos recursos naturais do país. O encontro acontece poucas semanas após o Congresso aprovar uma lei de reparação às vítimas do conflito armado e de restituição de terra aos camponeses desapropriados por grupos ilegais. Segundo a ONU, apenas 1% da população detém metade das terras da Colômbia.